Que você e sua família tenham um maravilhoso dia. O telefone de Deus. Chame por mim e eu responderei. Jeremias 33, 3 Quando pensamos nos meios de comunicação, jamais poderíamos esquecer de Samuel Filho e Morse, Peter Schultz, Alexander Graham Bell, Martin Cooper, Steve Jobs e tantos outros que revolucionaram a ciência da comunicação. Desde os tempos remotos, quando a comunicação era feita por um sinal de fumaça, o pombo-correio, código Morse, telégrafo, rádio, TV, celulares, constatamos que há uma grande necessidade da comunicação entre os homens. Você pode se imaginar sem se comunicar com as pessoas, viver sem o seu celular, sem a internet. O mundo para. Não sabemos viver sem comunicação. Mas, o que eu quero ressaltar hoje é a comunicação mais importante do mundo. É a comunicação do homem com Deus. E você sabe que qualquer pessoa pode se comunicar com Deus através da oração. Há um versículo na Bíblia que nós chamamos de o telefone de Deus. Jeremias 33, 3 Clama a mim e eu te responderei. E anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. A oração liga o altar na terra ao trono no céu. Mas essa comunicação não é feita de qualquer maneira. Ninguém se comunica com Deus automaticamente. Então, o que é preciso para essa comunicação? Eu quero falar de apenas duas coisas. Primeiro, o nome de Jesus. Em João 14, 13, 15 e 16, diz Jesus é o nosso único intermediário. Único intercessor, mediador entre nós e Deus. É por isso que oramos em nome de Jesus. Só através de Jesus podemos chegar ao trono. Só em nome de Jesus podemos nos comunicar com Deus, o Pai. Em segundo lugar, para nos comunicarmos com Deus através da oração, precisamos de fé. Através da fé nos conectamos com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível falarmos com Deus. Eu posso até usar o nome de Jesus. Mas nada adiantará se eu não creio nele. Sem fé não funciona. O nome de Jesus não é mágico. O nome de Jesus é poderoso para quem crer nele. Sem essa fé, a conexão não é feita. A oração só obtém a resposta do trono de Deus quando é feita por uma pessoa que crê. A fé nos liga com a divindade e nos remete ao poder de Deus, do Altíssimo. A fé coloca à nossa disposição todos os atributos de Deus. Pela fé, resistimos ao maligno, ao mundo, ao pecado, aos desejos pecaminosos e recebemos as bênçãos celestes, as vitórias que tanto necessitamos. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Coloque agora a sua vida, sua família, seus problemas, desafios, enfermidades, medos. Coloque tudo nas mãos do Todo-Poderoso. E creia que pela fé, no nome de Jesus, Deus vai responder a sua oração. Você crê? Faça isso hoje mesmo. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque podemos nos comunicar através da oração, através de Jesus, pela fé no sacrifício que Ele fez por nós, sendo nosso Salvador, nosso intermediário, nosso intercessor. Cremos nele, Pai, que o Senhor há de responder as nossas orações. Ouve a oração daqueles que estão participando dessas reflexões diárias, Senhor. Atende ao coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém? Deus lhe abençoe. 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 Deus lhe abençoe.